MMA é sem dúvida o esporte mais cruel que existe, porque ao mesmo tempo em que você é tão bom e tão apreciado quanto o seu último resultado, ao contrário de futebol, basquete, tênis, entre outras modalidades em que o público também é imediatista, você não disputa dezenas de partidas por ano, e sim em média duas, três. Então se você teve uma noite ruim, a sua chance de redenção, de reconquistar apoio e admiração, só vai aparecer daqui a seis, seis meses, um ano, ou até mais do que isso, se houver alguma lesão. Recentemente ainda descobrimos que nem a vitória basta, dependendo de como foi a postura antes e depois da luta, você também pode cair no inferno da opinião pública. Esses foram os casos de Perry Pimblech e Hansard Kimaev, dupla que ainda tá invicta no UFC, mas teve um 2022 de cão. O inglês, em uma semana, foi de candidato a futuro maior vendedor de pay-per-view no MMA, a pangaré odiado pelo público. Bastou uma atuação abaixo da crítica, um resultado injusto, na minha opinião, uma declaração mandando quem discordou chupar seu c***, e um podcast puxando o saco do Dana White, chamando o Ariel Hawane, repórter mais popular do meio, de rato e de m*** pra fazer a mágica. No caso do Lobo, dono do maior hype que já havia no MMA, o cara era cotado pra ser o primeiro triplo campeão, a maçã do Camaro Usman, Israel Adesanya e companhia. O Oba-Oba foi pro espaço quando o Durinho fez parecer humano, ele tretou com o Nate Diaz nos bastidores, e o Nate é o lutador americano mais popular do UFC, e ainda não bateu peso por mais de 3 quilos, o que quase melou o UFC 279. Agora a aura de vencibilidade não existe mais, seus inimigos o respeitam cada vez menos, e conseguem botar pilha ou tirar do prumo, e os fãs não compram as narrativas. A atual situação do Checheno é das mais bizarras, porque o discurso não tá batendo com a realidade. Ele disse o seguinte ontem em seu canal no YouTube, abre aspas. Ninguém quer lutar comigo, f***am-se esses caras. Já foram oferecidas 4 lutas, nenhum deles aceitou. Não importa se minha luta será com 77 ou 84 quilos, só quero alguém pra lutar. Arrumem alguém pra eu lutar, qualquer um, estou pronto. Aí apareceu o seu principal treinador, Andreas Michael, dizendo que não é bem assim, qualquer um em qualquer divisão. Eles querem mesmo é disputar o cinturão dos médios contra o Poitain, o que não vai rolar, porque o Hanset não tem uma vitória sobre top com 84 quilos. E se for pra bater 77 quilos de novo, eles precisam de bastante tempo de preparação. Não rola em 5 semanas, porque o Hanset tá pesando 89 quilos já com percentual de gordura baixo. Vamos lá, se o Hanset e o seu treinador preferem lutar com 84 quilos e o campeão não tá disponível, porque o UFC vai fazer Poitain vs Adesanya 4, me respondam. Qual é a segunda melhor opção disponível nessa divisão? O número 2 do ranking, Robert Whitaker, que tá 100% disponível e com pressa, porque tem contas a pagar e não quer desperdiçar a parte do campe que fez pro Borrachinha. Detalhe, o australiano já enfrentou todos os top 5, com exceção do brasileiro e Dricos Duplessis, a maior revelação da categoria, nem tá mais disponível porque acabou de fechar a luta com o Derek Bronson. Hanset seria, então, uma novidade muito bem-vinda e o Whitaker já adiantou no podcast Submission Radio que topa. Basta um tweet do Checheno desafiando o Robert que a luta tá casada, porque o público fica atiçado e força a mão do matchmaker. Mas não, a única coisa que ele disse a respeito foi que o Robert é muito gente boa e prefere lutar com vilões, como o Borrachinha. Aí tem o Jared Cannonier, terceiro do ranking, que acabou de vencer e disse até que tá disposto a ir à Austrália em fevereiro e enfrentar o Robert Whitaker de novo. Por que não ele? Em entrevista recente ao Schmoll, o gorila assassino disse o seguinte, abre aspas, Definitivamente é uma possibilidade, posso lutar com o Hanset até mais cedo do que tarde. E se não gosta dessas duas opções no top 3, vamos a quem mais desafiou o Hanset que Maiev até hoje, que é o sexto do ranking, Paulo Borrachinha. Ah, Renato, de repente os caras disseram isso pra causar, eles querem mesmo luta com 77 quilos, que é onde o Hanset tem mais chances. Vamos lá, entendendo que Usman vs Edwards 3 tá casado e a luta com Kobe Covington não deve rolar, porque não fechou até agora, depois de meses de negociação, Talvez até o americano foi um desses que disse não. Qual então seria a melhor opção pro Hanset lutar nessa divisão e logo? O terceiro do ranking, Belal Mohamed, justamente o cara que mais o desafiou nessa divisão até hoje. O site MMA Junk postou essa declaração do Hanset, dizendo que quatro lutadores o recusaram e que ele quer lutar logo, e o Belal prontamente respondeu, abre aspas. Os quatro oponentes que disseram não foram Nick Dias, Tony Ferguson, Bret Hart e Chris Lieben. Ou seja, tá chamando o cara de mentiroso e nomeando um aposentado, Lieben, dois semi-aposentados, sendo um deles um peso leve, o Tony Ferguson, e um lutador de telecatch aposentado, que é o Bret Hart. Borrachinha também não deixou barato no mesmo post, abre aspas. Alguém ainda acredita nessas mentiras? Pessoal, é estranho demais o Hanset estar frustrado pedindo qualquer um, quando todos esses tops de duas divisões estão prontos pra lutar e dizendo publicamente que topam. Alguém tá mentindo nessa história. No final das contas, popularidade não é sinônimo de aceitação. É possível ser extremamente popular e ter rejeição alta. Floyd Mayweather é o lutador mais bem pago da história e nunca foi amado pelo público que o consumia. Basta seguir vencendo e botando pilha. Se o Pimblech e o Hanset destruírem os seus próximos adversários, toda essa controversa, esse ranço recente do público pode acabar indo embora. O problema pro Checheno é que ele caiu nas graças do público, e esse amor e essa atenção vicia que nem droga por ter alta frequência, ser destemido a aceitar qualquer um e ter potencial ilimitado. E nenhum desses pontos é mais realidade. Ele fez três lutas em 25 meses, já teve um choque de realidade e, obviamente, tá escolhendo casamento. Aí eu pergunto, será que em meio a esse conflito de identidades, com o Instagram dele, por exemplo, virando peça de propaganda da família Kadirov, que controla a Chechenia com mão de ferro, será que o resultado é capaz de passar uma borracha em toda parte extra-octógono? Claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham sobre esse bizarro caso de Hanset Kimaev, que tá num limbo com todo mundo pedindo o cara simultaneamente. Comentem livremente aqui embaixo o que você acha, por favor, deixa o like, pega aí um segundo pra clicar na mãozinha em cima, porque o nosso engajamento foi derrubado depois do segundo strike, que a gente tá tendo menos da metade do público normal do sexto round aqui nos últimos vídeos, o canal não tá entregando, de repente acha que o nosso canal fez coisas erradas e não é mais, sei lá, merecedor de ser entregue pra todo mundo que se inscreveu, sei lá. Mas, por favor, colabora, pelo menos clicando aqui na mãozinha. Se puder deixar um comentário também ajuda pra gente voltar minimamente ao patamar que a gente tava antes de levar esses dois strikes, beleza? Se você é membro do canal, por favor, continue sendo membro também, que na primeira semana de janeiro a gente vai fazer bastante conteúdo pros membros que não teve esse mês por motivos óbvios, por todos os problemas. Não percam também a minha resenha de ontem, que foi sobre o Michel Pereira, que vai pegar o seu primeiro top 8 da carreira no UFC, e pra mim ele é favorito contra esse top 8, porque o casamento não é dos piores. Pra entender, você clica aqui e confere. Grande abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui de volta no sexto round, e até amanhã.